A canja musical de hoje com a cantora Nani Medeiros, ela se apresenta hoje 9 horas da noite aqui em Porto Alegre, já já converso mais com ela, sejam bem vindos por favor. O som de um violão na madrugada É que pode aliviar ou consolar um desabom E não há solução pro fim de um amor, a não ser outro amor Foi o que eu aprendi pelas calçadas Só cantar é que ameniza O pranto de quem ama Se uma dor desfaz da brisa a ilusão Só um verso acende a chama do perdão Foi isso que aprendi Cantando samba Noite violão, bebida, amigo e ambiente Bastão pra que a gente exponha a vida E deixa a alma transparente Pra você não entristecer Em cada barco existe um samba E eu canto um samba pra você E eu canto um samba pra você E eu canto um samba pra você Só cantar é que ameniza O pranto de quem ama Só cantar é que ameniza O pranto de quem ama E eu canto um samba, cantar é que ameniza O pranto de quem ama E eu canto um samba pra você E eu canto um samba, cantar é que ameniza O pranto de quem ama E eu canto um samba, cantar é que ameniza O pranto de quem ama Eu vivi muitos anos no Rio de Janeiro, 20 anos É mesmo Então olha aquele corredor da Lapa ali, da Rua dos Ivar Aqueles antiquários, aqueles grupos de chorinho Nossa, agora voltei do tempo aqui, que maravilha Sejam bem-vindos, é um som bem brasileiro Que delícia, né? É isso aí, é isso que a gente busca Mas tu toca só chorinho? Não, tem vários ritmos, né? Vários estilos Assim, agora são momentos dois, assim, específicos Que é a música popular brasileira, mas também o fado Tem um cantado muito fado pelo Brasil mesmo E ele se comunica com a música brasileira Com o samba canção, com o choro canção Aquela coisa assim, Elisete, Dalva É uma coisa que eu gosto demais Que maravilha Tu és de onde? Eu sou de Porto Alegre Porto Alegre mesmo? Que maravilha É o Matias, né? Isso, isso Matias, o bandolim aqui no Violão 7 Júnior Pita, de São Paulo Júnior de São Paulo? Júnior Pita Ah, mais um paulista perdido aqui É o Danilo ali, é paulista também É, paulista Tá torcendo pro Palmeiras, São Paulo Palmeirense Ó, ele, daí Que maravilha Aqui no sul a gente tem um ditado Tu quer paulista? Deus cria, diabo espalha E eles por si se juntam Isso funciona com gaúcho, né? Principalmente músico, né? Porque a gente encontra de músico gaúcho Brasil afora Mundo afora é uma loucura, né? Porque o talento é grande, né? Com paulista é a mesma coisa, né? Daqui a pouco eu volto aqui Com a Nani Medeiros Ao vivo na canja musical de hoje Do SBT Rio Grande Na canja musical de hoje A cantora e atriz Nani Medeiros Se apresenta hoje À noite, 9 horas Aonde aqui em Porto Alegre, Nani? Café Fonfom Café Fonfom Sempre uma grande atração lá no Fonfom É incrível Fica na rua Vieira de Castro Número 22 E às 21 horas A gente começa o show Um show novo Que se chama A Flor da Pele Comemorando essa parceria Entre eu, o Júnior e o Matias E também, assim Brindando o público Com um repertório Que a gente sempre fez juntos Assim, nos nossos momentos de lazer E hoje a gente tá mostrando Para as pessoas Que maravilha Vamos ouvir mais uma? Vamos escutar agora Violão Que é de Dori Caymmi E Sueli Costa Paulo César Pinheiro E Sueli Costa Isso é lindo Não tem mais como voltar Mas não Onde eu vi Uma estrada Um arvoredo caído Não era um tronco qualquer Era madeira de pinho E o artesão esculpia O corpo de uma mulher Depois eu vi Pela noite O artesão dos caminhos Colhendo raios de lua Vazia cordas de prata Que se esticadas vibravam O corpo da mulher nua E o artesão E o artesão finalmente Nessa mulher de madeira Rotou o seu coração E lhe apertou contra o peito Deu um nome bonito E assim nasceu O violão E o artesão Tchau, tchau E o artesão finalmente Nessa mulher de madeira Botou o seu coração E lhe apertou contra o peito Deu o nome bonito E assim nasceu o violão Que maravilha Daqui a pouco mais canja musical Aqui no SBT Rio Grande Nari Medeiros Show hoje à noite Nove horas no Fonfon No Café Fonfon No Café Fonfon Em Porto Alegre Vinte e nove graus na temperatura Hoje sexta-feira Dia de canja musical Aqui no SBT Rio Grande Estou recebendo a cantora Nani Medeiros E um bandolinista O Matias E o Júnior No violão de sete cores Dá um bordoneio bonito Que maravilha Nani Hoje à noite Nove horas E o Café Fonfon Tu e esses dois guris Eu e essa dupla aqui Tocam pra caramba E pros telespectadores Que tão curiosos Do repertório Eu já adianto Que a gente vai tocar Alguns compositores Que a gente gosta muito Como Dorica Imi E Paulo Cesar Pinheiro Vão ter canções também No meu primeiro disco Autoral Valentia Que tem produção E arranjo dos dois E composições do Matias Quem quiser conhecer mais Pode buscar aí no Spotify No iTunes Todas as plataformas digitais E até tem vídeos no YouTube E também o Fado Que é um gênero português Que eu venho me apresentando Bastante aí Por Aracaju São Paulo A gente tá indo pra Goiânia Fim do mês E aqui em Porto Alegre também E a gente vai cantar Um Fado também lá Bem bonito Vai apresentar aqui também Que maravilha O Matias me lembra Os Áres do Gustavo Teixeira Música, vilonista Lá da região sul do estado Cantor, nativista Tem os Áres assim Põe o chapéu, uma boina Cheio, eu teco um fundo Na rua com o Gustavo Teixeira Pessoal Encerramos? Então tá Vamos ouvir então Meio dia 33 A Nani Medeiros Encerra a Cândida de hoje Aqui no SBT Rio Grande A todos Um bom fim de semana Boa tarde Logo mais 7h20 A segunda decisão Do SBT Rio Grande Com o Felipe Vieira Logo mais À noite Nove horas da noite Café Fonfon Qual é o bairro ali? Ali é Ali é Bomfim Bomfim, né? Bomfim Show a flor da pele A flor da pele Boa tarde a todos Bom fim de semana Fique agora com mais um pouquinho Da nossa Cândida de hoje Encerrando o programa Nani Medeiros Na sequência Débora Oliveira Notícias do Esporte Tchau pessoal Tem o ciúme Das verdes ondas do mar Que teimo em querer beijar Teu corpo erguido às marés Tem o ciúme do vento que me atraiçoa Que vem beijar-te na proa e morre pelo convés Tem o ciúme do mar Que no teu corpo se aleia para contigo ir bailar Tem o ciúme das ondas que se levantam E das sereias que cantam Que cantam para te encantar Oh meu amor marinheiro O adorno dos meus anelos